Bom dia, hoje são 14 de julho de 2014, segunda-feira, Fortaleza, Ceará, Brasil. Vamos aqui a mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Ateísmo, a verdade nua, crua, singela, transparente, cristalina. Vamos aqui a mais um vídeo sobre religião. E vou mostrar aqui como as coisas evoluem, né? Tudo no mundo evolui, até doença evolui. Sabia disso? Que até doença evolui? Procure aí um médico, que ele vai explicar a você direitinho. Pois bem, vou aqui tratar de um caso mais na Bíblia, de evolução aqui, no caso, evolução das leis. Aqui eu coloquei como título, a Bíblia em um adultério. Muito bem, veja como as coisas evoluem. O que está escrito na Bíblia, e aqui no caso, Velho Testamento, que não é Velho Testamento coisa alguma, como já expliquei em vários vídeos. O que está escrito aqui é coisa velha, é coisa do passado, né? De um mundo violento, de um mundo bárbaro. 4 mil anos, e aqui no Oriente Médio, né? Correto? Se o Oriente Médio hoje é um barril de pólvora, você vê aí, né? Contendas, conflitos religiosos ali. A terra da Bíblia, Oriente Médio, temos ali Israel, né? Palestina. Síria, Iraque. Veja o que acontece hoje, em pleno mundo civilizado. Imagine no tempo aqui da Bíblia, né? 4 mil anos, uma loucura. É por isso que a Bíblia está lotada de violência. Pois bem, então vamos aqui. Veja a evolução, como tudo evolui. Aqui temos um caso lendário. O escriba escreveu aqui que o Deus Javé, o Deus inventado pelo povo hebreu, e o mesmo Deus em que os cristãos acreditam, o escriba está dizendo aqui que esse Deus matou uma criança, um ser inocente, fruto de um adultério, para se vingar do que o seu pai fez, o rei Davi. Ou seja, o rei Davi cometeu o crime de adultério, juntamente com Batseba, mulher de Urias. E o Deus Javé, em vez de punir o rei Davi e punir a Batseba, ele foi punir uma criança inocente para se vingar desse crime praticado por seu pai. Que loucura, não é? Só que isso aqui é lenda. Deus algum está aqui, Deus algum espiritual, misericordioso, bom, matou uma criança inocente aqui para se vingar do que o pai dela fez. Isso aqui é uma loucura. Os cristãos não percebem por causa do fanatismo religioso que os cega. Muito bem, então vamos aqui, adultério na Bíblia e vamos ver o adultério hoje aqui no Brasil, no Código Penal Brasileiro, correto? Na Constituição também e assim por diante. Vamos aqui, Bíblia 2 Samuel, Velho Testamento, capítulo 12, versículo 15, diz assim, Muito bem, o cara que escreveu isso aqui, o escriba, naquela sua ingenuidade, naquela sua ignorância, dentro de um mundo aqui atrasadíssimo em relação ao mundo de hoje, o escriba colocou aqui que o Deus Javé foi se vingar de uma criança inocente, fruto do adultério, em vez de aqui castigar, matar o rei Davi e a Batisseba, que era a mulher de Urias, ó, Urias casado com Batisseba. A Batisseba vai e coloca dois chifres, dois galhos, né, de chifre no marido dela, no Urias, coitado, corno. Então a Batisseba transa, faz sexo com o rei Davi. Ela engravida dessa relação sexual, tem um filho. Isso aí é um crime, na época aqui da Bíblia, é um crime, chamado crime de adultério. E a pena para esse crime aqui, era a pena de morte por apedrejamento. Então, já que o rei Davi aqui, o lendário rei Davi, cometeu um crime de adultério, e a Batisseba, esposa de Urias, cometeu também o crime de adultério, Davi e Batisseba, ambos deveriam ser mortos por apedrejamento. O Deus Javé, nessa lenda bíblica, o Deus Javé aqui, não puniu o rei Davi e nem puniu a Batisseba. Ele foi se vingar do crime praticado pelos dois, na criança coitada, no fruto do adultério. Que absurdo, não é? Só que isso aqui, não é verdade. Isso aqui, é a cabeça do escriba. Porque no tempo dele, era possível alguém se vingar do que o pai havia praticado nos filhos. Na mãe, na sogra, e assim por diante. Porque aqui, no tempo da Bíblia, uma época atrasada, num lugar atrasadíssimo, aqui, a pena passava da pessoa do condenado. Não era só a pessoa que praticava o crime que era punido. Os filhos também eram punidos. É por isso que o escriba, escreveu essa loucura aqui, que o Deus Javé foi matar o filho aqui do rei Davi com Batisseba, o fruto do adultério, veja, para se vingar do pai. É por isso, nesse mundo aqui, em que a pena passava da pessoa do condenado, é por isso que o escriba colocou essa bobagem aqui. Certo? Então, aqui, Deus algum matou criança alguma. Tudo isso aqui é invenção do escriba. Obviamente, dentro de seu mundo, de um mundo de injustiça. Então, veja aqui, crime de adultério. Né? Está lá. Não adulterarás, né? Ora, e por que também o escriba não colocou aqui que o Deus Javé havia matado o rei Davi e a Batisseba? Porque naquele tempo, na Bíblia, os reis não eram alcançados pelas leis. As leis não se aplicavam aos reis. É por isso aqui que o rei Davi, nessa lenda aqui, não foi punido. Porque as leis não se aplicavam contra os reis, só contra o povão, o analfabeto, o desgraçado lá, pobre, sem ninguém por ele. Esse aí, se cometesse um adultério, ele era morto por apedrejamento. Já que o rei Davi, como era rei, a lei não se aplicava a ele. Ele podia estuprar quem quisesse, podia matar quem quisesse, na lenda bíblica, né? E assim por diante. E no mundo da Bíblia, os reis não eram alcançados pelas leis. É por isso aqui que ele ficou impune, o rei Davi. E a Batisseba também. E aqui o Deus foi se vingar da criança, coitada, que não tem culpa alguma. Foi fruto de um adultério. O que uma criança pode... No que uma criança pode ser castigada, pode ser morta por alguém, porque seus pais cometeram um crime. Isso é um absurdo, não é? Mas isso aqui é um mundo louco da Bíblia. Porque é naquele tempo. Os cristãos não veem a verdade que está aqui, por puro fanatismo. Agora veja como tudo no mundo evolui. Tudo no mundo evolui. Até doença evolui. Muito bem. Ora, aqui você tem a Bíblia. Que mostra aqui um pouco, né? Das leis daquele tempo, do povo da civilização hebraica. Não é isso? Não é isso? E até da civilização judaica, do Novo Testamento. E agora, vamos pra cá, pro Brasil hoje. O que diz o Código Penal? O que dizem as leis extravagantes penais aqui no Brasil sobre o adultério? Será que, no Brasil hoje, o adultério é crime? A resposta é simples. Veja como tudo evolui. Hoje, no Brasil, ano 2014, o adultério não é mais crime. Era crime aqui no Brasil. E esse crime de adultério estava tipificado, descrito no Código Penal brasileiro. E foi ao lixo. Hoje, não é mais crime. Adultério no Brasil não é crime. Se um homem faz sexo com uma mulher casada, ou uma mulher casada faz sexo com um homem casado, isso aí não é mais crime aqui no Brasil. Isso aí é adultério. Não é mais crime no Brasil. Aqui no mundo da Bíblia, era crime. Veja como a lei evolui. Tudo evolui. Até doença evolui. Então, aqui houve uma evolução para o tempo de hoje. Olha aqui. É um absurdo, é uma idiotice alguém levar o adultério, considerar o adultério como crime. Isso é uma loucura. É um atraso muito grande. Porque está aqui, na Bíblia. Mas não está hoje mais aqui no Código Penal brasileiro, nem na Constituição da República Federativa do Brasil. Porque é uma loucura. Se um cidadão faz sexo com uma mulher casada, se uma mulher casada faz sexo com outro homem, isso aí não é problema para o Estado resolver. Isso é óbvio. É por isso que não é mais crime aqui no Brasil. Porque tudo evolui. Isso aí é problema para ser resolvido entre as famílias. Correto? Entre as famílias. Punir um cidadão porque fez sexo com uma mulher casada, ou punir uma mulher porque fez sexo com um homem casado. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura que não cabe ao Estado resolver. Quem tem que resolver isso aí são as pessoas envolvidas. É o homem que se relacionou com uma mulher casada, ou a mulher casada que se relacionou com outro homem. É essa mulher, é esse amante, e é o seu esposo ou esposa que devem resolver esse conflito aí, essa situação. E não colocar esse caso no poder judiciário aqui no Brasil, diante de um juiz de direito, né? Diante de um promotor de justiça e contratar advogados, defensoria pública. Isso é uma loucura. Adutério era crime aqui no mundo da Bíblia. Hoje, como tudo evolui, até doença evolui, hoje aqui no Brasil, adutério, não é mais crime. Isso aqui é avanço. Isso aqui é avanço. É evolução. Isso aqui é atraso. É de ondez, e principalmente aqui no mundo da Bíblia, quando a pena passava da pessoa do condenado. Um homem praticava crime aqui, na época, até os filhos dele eram punidos. Que loucura. Os cristãos não veem essa verdade aqui, que dói nos olhos, por causa do fanatismo religioso que cega o ser humano. Muito obrigado.